E Deus olhou para essa flor linda e disse, ô filho, chegou o seu momento, vem para pertinho. Então o seu esposo está naquele lugar que é assim, o perfeito. Não tem termo de comparação, diz o apóstolo Paulo, entre aquilo que se vive junto de Deus e aquilo que a gente vive aqui. Aqui é entre dores, sofrimentos, lágrimas, lá é o perfeito. O encontro amoroso entre o filho e o pai, o pai e a filha. Eu quero dizer para você nessa madrugada, o seu coração vai se sentir tão leve, tão em paz. E é essa mão de Deus que está te levantando nesse momento, te resgatando. E você vai me escrever, vai me mandar mensagem, você vai me falar daqui uns dias ou a gente vai acabar se falando ao telefone. Eu não sei a forma, mas você vai dar esse testemunho. E eu tenho certeza que coisas lindas estão preparadas. Pode acreditar, hoje a sua vida muda. Hoje a sua vida muda. Você vai reencontrar forças e essas forças estão vindo dos céus como um presente. Pode ter certeza disso que eu estou falando. É a quem me dá forças para resistir. É a quem me alcança, que nunca falha, me move com o poder. É a quem me sustenta quando eu vou cair. É a quem me dá forças para resistir. É a quem me alcança, que nunca falha, me move com o poder. É a quem me alcança, que nunca falha, me move com o poder. Até falou que já está na hora de eu morrer. Meu Deus, que dor. Ora por mim, Delcides. Eu não queria que você falasse o meu nome. Eu não vou falar o seu nome, meu anjo, mas eu vou rezar por você. Você me ouviu falando agora de pouco? Quando eu dizia, continua fazendo o bem. Eu acho que aí dentro da sua, eu não sabia para quem eu estava falando. Mas eu tinha a certeza que eu estava falando para alguém que olha para dentro de casa, se esforça tanto. E não sente um retorno de afeto, de amor. Que coração duro dessa filha, que coração duro desse filho. Eu não sabia para quem, agora eu sei para quem eu estou falando. Meu anjo, espero que você tenha ligado na rede de vida e você tenha me ouvido falar. Aqui sobre a palavra de Deus, ficou um bilhetinho. E esse bilhetinho diz assim, ó. Você vai ser recompensada pelas coisas boas que fizer. E vai receber de volta o bem que você plantou. Eu li esse texto, falei ao telefone, mas eu deixei aqui. Porque eu tinha a certeza que mais alguém precisava ouvir. E a você, meu anjo. Deus sabe o bem que você faz, o bem que você planta. As coisas boas que você diz, Deus conhece o seu coração. E a recompensa, a recompensa virá dele. Aqui, ó. Ave Maria, cheia de graça. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendita é o fruto do vosso bem entre Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. O Norinha. O Norinha me escreveu. O Norinha, que lindo. Ela diz assim. Às vezes eu estou querendo dormir. Mas, um programa desse, eu tenho que ficar acordada. E eu fico acordado até as duas horas. Ixi, é uma benção. Eu tenho 65 anos de idade. E sabe o que eu faço para ficar acordado? Eu fico costurando. E eu vou costurando e ouvindo o programa. Vou costurando e vendo o programa. E aí termina o programa. Aí dá um soninho e eu vou para a cama. Ô Norinha. Já estou apaixonado pela Norinha. É uma graça. Ser humano lindo, meu Deus. Fica costurando e depois... Ah, vai assistindo o programa e costurando. Ela está costurando agora. Giovana, não é lindo isso? A gente está tão carente de pessoas simples de coração, né? Humildes. Sabe aqueles mansos e humildes? Sabe? Os bem-aventurados. Dá até uma emoção, né? Porque hoje em dia as pessoas estão tão... Empedradas. Está todo mundo com pressa, né? Não, eu acho que as pessoas estão duras. Duras, né? Duras. Estão empedradas. Ah, Norinha. Queria te conhecer. Queria ganhar um abraço seu. Eu também. Eu também. Vê se a Norinha é daqui de São Paulo para nós trazê-la aqui no nosso programa. Ó. E ela vai trazer a máquina dela. Ela vai ficar costurando aqui. E a gente vai fazer o programa. Bonitinha. E ó, a gente sempre lê nos jornais histórias de pessoas que saíram de uma situação... De uma situação de pobreza, né? Pobreza. De uma situação difícil. Mas essas pessoas, muitas delas, venceram na vida. Acontece que muitas vezes, na correria do nosso dia a dia, a gente não para para ler. Então, agora eu queria que você conhecesse a história de vida da Norma. Olha o que a vida fez com ela e a resposta que ela deu à vida. Vai. Norma é uma psicóloga norte-americana formada na Universidade de Harvard. Mas a vida que tem hoje é bem diferente do que viveu no passado. Depois de perder o emprego, ela entrou em depressão e virou moradora de rua. Conheceu o mundo das drogas e se tornou viciada. Até que um dia, encontrou um abrigo para mulheres. Ela conta que lá, sua dependência foi tratada e recebeu muito apoio dos voluntários. Norma ainda lembra que alguns deles pediam que ela escrevesse seus objetivos num papel. Metas como ficar longe das más influências e cuidar da saúde eram alguns itens da lista. Mas no topo, estava seu maior sonho. Se formar na Universidade de Harvard. Hoje, com 51 anos, ela conseguiu e tem seu diploma de psicologia. Mas reforça a importância das pessoas que sempre a incentivaram. Segundo Norma, seus líderes de torcida foram os que a colocaram para frente e serviram de inspiração para sua vida. A moça, eu entendi direito a história? Olha, entrou em depressão, era mendiga, viciada em drogas, vivia nas ruas, nas sarjetas, dormia embaixo das pontes. De repente, uma instituição passou, viu aquela situação e disse assim, não, 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 a gente vai querer te ajudar, vamos, vamos. E o sonho dela era se formar em Harvard, em psicologia, em Harvard. Uma das universidades, assim, mais conceituadas, acho que é a mais conceituada no mundo, no mundo. E ela se formou, foi atrás do sonho dela, buscou, graças a uma instituição que passou e disse, chega, né? E ela agradece as pessoas que incentivaram. É sempre bom, diz ela, ter alguém para incentivar. Sempre bom. Ufa, cada coisa que a gente vai vendo, né? São histórias reais, né? Você vê ali a imagem, é tudo de, assim, site... Eu acho que isso aí foi do site da BBC? Da BBC, é. Tudo. Giovana, nós temos aqui três potes, o pote vermelho, o pote verde e o pote azul. Você vai escolher um desses três potes, porque dentro tem um caso. E aí a gente vai agora dar uma palavra boa, uma palavra que alguém está precisando. E escolha, então, vermelho, verde, azul. Vamos no verde. No verde. Você é palmeirense, meu anjo? Não. O que você é? Não, eu sou corintiana. É mesmo? Como é que os corintianos dizem, não? É, vai, Curitia. Mas eu escolhi o verde porque eu não tenho preconceito com nada, nem ninguém, nem com palmeirense. Vamos incluir os palmeirenses, então? Vamos, vamos. Ó, Dalsides, eu tento esquecer o meu ex e não consigo. Parei de falar com ele, mas no fim, sempre volto a falar e fico sofrendo. Esqueço ou tento de novo? É a Amanda que me escreve. Quer dizer uma palavra? Então, o ex dela, ela sempre fica falando de novo e depois vai, e daí ela fica, ah, será que eu volto? Será que eu continuo? Será que eu vou pra frente? Será que... O que a Amanda deve fazer? Ô, Amanda, eu acho que em primeiro lugar, você tem que ver se esse relacionamento tá te fazendo bem. E em segundo lugar, na verdade eu acho que são bem, bem, bem juntinhos, sabe? Se ame mais, se valorize mais, se respeite como pessoa, como mulher. Eu acho que esse relacionamento, talvez ele não seja pra você, talvez não seja o que Deus planejou pra sua vida. Talvez esse rapaz, o seu ex, talvez ele não seja o escolhido de Deus, o seu José, sabe? Aquele que vai cuidar de você, que vai acalentar você, que vai ser seu companheiro. Hoje o mundo tá muito preocupado com coisas físicas, né? Com sexo, com aquela paixão avassaladora. Mas o que resta, na verdade, o que é mais importante é o companheirismo, é a amizade, é a parceria. E pelo jeito ele não consegue te dar isso. Então tenta se amar mais aqui dentro, procurar quem você é, e aí a pessoa certa vai vir. Eu acredito nisso, viu, Amanda? Nossa, eu não vou falar é nada, não vou falar é nada, já disse absolutamente tudo. Não é quando a gente se ama, a gente não atrai coisa boa, Adalcinha? É, e outra, isso que você disse, eu acho que esse rapaz não te merece, Amanda. Sabe quando fica insistindo demais e vai, e a pessoa não se decide, aí você vai e bate de novo naquela porta, e vai de novo, e tenta, e vai. Nossa, tá muito... não, tá demais, confuso. Acho que não é por aí o caminho, meu anjo. Você foi muito inspirada, Giovana, me ajudando. Ó, tá aqui, ó, vou colocar você, Amandinha, aqui na nossa caixinha de oração, ó. E ora por ele, viu, Amanda? E ora por ele, exatamente. Às vezes ele precisa de oração, né? Exatamente. Às vezes o problema é alguma coisa dele, às vezes ele precisa melhorar a sua fé, a sua maneira de ver a vida, ora por ele. Se você o ama, né, se ela fala que ela, né, não esquece, então ora por ele, lembre dele em suas orações, mas toca a sua vida, vai viver. A Aldenise, ela diz assim que, a minha mãe e minha irmã estão vivendo como inimigas. Ixi, quanta história assim que aparece aqui. Nossa, dentro da mesma casa, né, embaixo do mesmo teto, mãe e irmã vivendo como inimigas. Eu estou com muito medo delas fazerem algo que possa ferir uma a outra. Outra, já chegou nesse nível, pra completar, o meu marido está com medo de tudo, muito nervoso e eu estou com receio dele estar com depressão. O que que eu faço? Meu anjo, você está sendo atingido aí por todas as situações, né, pelas pessoas que ama, você ama essas pessoas, você ama sua irmã, você ama sua mãe, você ama seu esposo, você está percebendo que está todo mundo sofrendo. Agora, são coisas diferentes. O seu esposo tem que estar atento mesmo, por quê? Se for uma depressão, ele precisa de ajuda. Eu não sei, tem gente que tem vergonha de ter depressão. Gente, depressão é uma doença, precisa ser cuidada, precisa ser tratada. Ninguém precisa ficar com vergonha, porque a minha tireoide não está funcionando muito bem, mas eu não falo pra ninguém, nem conto pra ninguém. Fica com receio de dizer, de abrir o coração, de dizer, ó, estou precisando de ajuda. Conhece um médico pra me ajudar? Eu conheço gente que está com dor nas pernas. Não tem vergonha de falar, nossa, minhas pernas doem tanto. Tem gente até que gosta, se encontra, primeira coisa, aí, tia, tudo bem? Ai, nossa, dor na perna, dor na perna, ai, dói a coluna, ai, meu Deus do céu. Não tem vergonha. Agora, quando tem depressão, parece que trata assim, até fala mais baixo, está com depressão, está com depressão. Gente, vamos deixar de lado alguns preconceitos e vamos enfrentar aquilo que deve. Está com depressão? Precisa ser cuidado. E, ó, você é uma esposa maravilhosa, viu, Aldenise? Porque você está percebendo os sinais e não está tapando os olhos. O que eu conheço de gente que está vendo que o outro está se afundando. E tem gente que está se afundando nas drogas, tem gente que está se afundando no álcool, tem gente que está se afundando na vida. E o companheiro que está ao lado fecha os olhos, é como se não é comigo, não é comigo. Ei, enterrando a cabeça aí? Não. Abre os olhos. Então, o seu comportamento é muito lindo. É buscar ajuda para esse seu esposo, para que ele esteja mais forte e você esteja forte. Agora, a sua irmã e sua mãe brigando desse jeito, elas já são crescidas, certamente, elas já estão assim, mais maduras. Mas eu vou deixar para a Giovana. Giovana, mãe e filha, brigando que é uma coisa, o que a irmã Aldenise deve fazer? Você sabe, Dó, quando você leu o Provérbios, hoje, no início do programa, eu senti a mesma coisa que você. Eu senti que era para a mãe, para uma mãe, especificamente. No final, eu acho que são para todas. Nenhuma mãe gosta de ter desavença com os seus filhos. Eu acho que para a mãe, aquela que é mãe de verdade, não só aquela que faz filho e joga na lixeira. Aquela que é mãe de verdade, ela quer que seus filhos estejam bem. E nenhuma desavença dentro de casa faz com que ela se sinta bem. Eu acho que você, como filha, você tem que dar todo o apoio necessário para a sua mãe ter força para colocar de volta essa filha no caminho. Para que essa sua irmã, ela tenha maturidade de ver que a sua mãe merece respeito. Eu não preciso concordar com tudo que a minha mãe faz. Eu e minha mãe, a gente briga direto. Só que existe respeito. Existe essa hierarquia que precisa ser respeitada. Ela é minha mãe. Ela me ensinou a andar, ela me carregou no colo. Então, a sua irmã, ela precisa resgatar um pouquinho desses valores. Ajuda ela, se você puder. Ora pela sua mãe. Dá apoio para a sua mãe. Ame a sua mãe por ela e por você. Porque uma hora a sua irmã vai entender que ela teve e não deu valor. E o remorso, como diz a minha mãe, é a pior coisa que existe, né, Dalsides? Quando a gente não consegue mais se pedir desculpa ou se redimir de alguma ação. Tomara que a sua irmã, com a sua ajuda, consiga entender que a mãe é o bem mais precioso que ela vai ter nessa vida. Que ela precisa cuidar dessa mãe. Dona Valkyria e o seu Luiz devem se sentir assim, tão orgulhosos, né? Dessa menina linda, não? Ei, Jesus, que coisa boa. Canta uma música para nós. Ó, eu vou pedir o seguinte. O Natan, vamos fazer o seguinte? Ó, vamos ver. Agora eu vou pedir uma canção. Vocês vão preparar aí a canção. Mas eu queria o seguinte, que enquanto a Giovana Mayra canta, eu queria pedir para que você que está em casa, olhasse para a tela da televisão e além de, assim, apreciar, né, a beleza dela, ao mesmo tempo essa voz linda que vai entrando assim no coração, vai te fazendo bem. Que se você sente que chegou o momento de se tornar bem feitor, bem feitora da Rede Vida, eu quero dizer para você que essa é uma madrugada muito especial. Esse terço aqui, que agora é meu, daqui a pouco não vai ser mais. Eu vou dar de presente para um bem feitor que está se tornando bem feitor nessa nossa madrugada. Eu recebi uma notícia mesmo assim tão linda, eu não sabia, a gente está começando a usar o instrumento de WhatsApp. E ali tem, logo que você, assim, fala um oi com o número de WhatsApp que aparece, você vai perceber ali que tem algumas opções. Se você digitar logo o número 1, você já vai, sabe, se cadastrar ali e vai se tornar bem feitor, bem feitora da Rede Vida. Eu queria muito que um bem feitor que está mais precisando, que esse bem feitor recebesse esse terço. Eu queria muito que você que sente no coração que chegou o momento de nos ajudar a levar esse programa adiante, você que diz assim, Dalsites, esse programa não pode parar não. Esse programa que está fazendo bem é minha companhia agora, Dalsites. Está me ajudando tanto, filho, me ajudando tanto. Se esse programa está te fazendo bem, ajuda a gente a manter esse programa no ar. A gente não tem nenhum patrocinador, nada. A gente não vende nada aqui. A gente só quer fazer com gratuidade. Mas para isso nós precisamos de ajuda. E olha gente, vou dizer com sinceridade, é uma luta. Todo mês é uma luta. E olha, a Rede Vida tem sido assim, parceira mesmo. De nos ajudar, de estender as mãos, de dizer, olha, não completou o mês, mas nós estamos aqui, nós vamos ajudar, nós vamos... Se você sente que chegou o momento ao som dessa música linda, pega o telefone e liga. Vai aparecer a opção de telefone que é essa, 0 operadora 11 42 10 03 70. Você fala assim, eu não tenho WhatsApp, eu não sei mexer, não precisa sofrer. Pega o telefone. Ah, meu telefone é fixo. Ótimo. Ah, eu vou telefonar. Ótimo. Liga, 0 operadora 11 42 10 03 70. A nossa equipe está aí e está preparada para te atender. Mas se você puder, e vai aparecer um pouquinho de telefone e um pouquinho do WhatsApp, anota o WhatsApp e fala. Porque no final do programa eu quero ver quantas pessoas entraram em contato com o nosso WhatsApp. Quantas pessoas nos telefonaram. Vai. Giovana Maira, cantando, tocando corações, resgatando vidas, resgatando almas. E que Jesus toque agora o coração de todo mundo que está nos assistindo. Que Ele entre na sua casa, que Ele te abrace, que Ele te carregue nos braços, que Ele alivia a sua dor, o seu sofrimento. Que Ele te dê o descanso que você tanto está precisando e tanto merece. Que bom Senhor, ir ao teu encontro, poder chegar e adentrar a tua casa. Senta-me contigo e partilhar, te olhar, te tocar e te dizer, meu Deus, como és lindo. Te olhar e te tocar e te dizer, meu Deus, como és lindo. Ó meu Senhor, sei que não sou nada. Tua morada. Sem merecer, fizeste em mim, tua morada. Mas ao receber, perfeita, perfeita comunhão se cria. Só em ti, és em mim. Minha alma diz, meu Deus, como és lindo. Só em ti, tu és em mim. Minha alma diz, meu Deus, como és lindo. Minha alma diz, meu Deus, como és lindo. Como és lindo Como és lindo Vem meu Jesus Nesse clima de oração, eu quero dizer, cuidado com uma frase. Um dia eu vou ser feliz. Sabe que essa história de colocar a felicidade em algo distante, traz a ideia de que felicidade está no fim do caminho. Ah, Dalcides, quando eu me formar, aí sim eu vou começar a viver. Ah, se eu não encontrar alguém, quando eu me casar, Dalcides, aí sim eu vou começar a ser feliz. Eu já conheço gente que se formou e nem por isso se tornou feliz. Eu conheço gente que se casou e nem por isso se tornou feliz. Ou então diz assim, tá louco esse negócio, eu trabalho muito, eu quero me aposentar. Ah, quando eu me aposentar, aí sim eu vou poder estar em paz, vou viajar, fazer as coisas que eu quero, cuidar das minhas coisinhas. Se eu e você começarmos a deixar de lado aquela ideia ingênua de que felicidade está lá no futuro, algo inatingível, a gente vai passar a dar valor para as coisas simples da vida. E nessas coisas simples da vida, eu e você vamos encontrar a felicidade. Felicidade não é algo que você vai acordar pela manhã todos os dias e falar, nossa como eu sou feliz. No meio do dia vai falar, nossa minha vida é uma maravilha. Vai chegar tarde, você vai abrir os braços e falar, meu Deus do céu, é só felicidade. Vai dormir a noite, nossa não consigo me conter de contentamento. Você sabe que não é assim. Você sabe que ser feliz comporta também dias tristes. Ser feliz comporta também momentos difíceis. Há um tempo para cada coisa. Tem dia que você vai sentir uma paz, uma alegria de viver. As coisas parecem que estarão dando certo e você contente e realizado. Mas talvez no dia seguinte aparecerá uma primeira dificuldade ou mais dificuldades para te dizer, olha, até essas dificuldades te ajudam a perceber o que significa ser feliz. Porque se você fosse feliz o tempo inteiro, se tudo para você acontecesse de uma forma linda, maravilhosa, você iria se acostumar com isso de uma tal forma que você nem iria apreciar mais. Não teria para você uma manhã especial. E quantas são as manhãs que a gente acorda e fala, nossa, olha esse sol lindo. Se fosse sol lindo todos os dias, você ia acordar pela manhã e não ia dar nenhuma importância. O que chama a atenção é porque às vezes tem um dia nublado, e depois de alguns dias chuvosos, e depois nasce o sol e você fala, nossa, que dia lindo hoje. Você olha para a lua e fala assim, olha como a lua está, olha a lua, que coisa mais linda. Se a lua estivesse linda e exuberante todas as noites, você iria se acostumar de uma tal forma que você não iria mais ter esse espantamento diante da beleza. Sabe, gente, ter uma vida simples e se alegrar com as coisas simples. Eu não estou falando aqui de viver na miséria, eu estou falando de ter uma vida simples. Contentar-se e se alegrar em ter o necessário. Não precisa mais. Só aquilo que é necessário. Algumas pessoas se iludem, achando que precisam ter mais, ter mais, ter mais, perdem a noção da realidade e acabam perdendo tudo. A dignidade, a vida, acabam perdendo a liberdade, vão se complicando, acabam perdendo o respeito. Eu quero dizer para você, a felicidade de ser aquilo que você é, de ter aquilo que você tem, de viver de uma forma simples e achar que a vida vale a pena. Com a simplicidade, com as coisas puras, as coisas do dia a dia. Para de colocar a felicidade lá no futuro. Poucas coisas na vida são de fato necessárias, são de fato fundamentais. E eu digo mais, hein? As necessárias e fundamentais custam muito pouco, ou custam quase nada, ou são de graça. quando eu abro aqui os braços e digo assim, deixa eu dar um abraço, vai. Não custa nada. E é na gratuidade que eu digo, você é muito importante. Para mim, você é muito importante para Deus. Assim seja. Eu quero que esse seja um momento de muita serenidade, de muita paz, de encontro com você mesmo. Ouça essa canção e deixa Deus falar com você. Oh, Virgem Santa Algarve, por nós pecadores, junto a Deus Pai, livrados do mal e das dores, que todo homem caminha, tocado pela fé, Criando na graça divina, que esteja como estiver. Abençoai nossas casas, as águas, as matas e o pão nosso, a luz de toda a união. O amor sobre o ódio Iluminai a cabeça dos homens, Te pedimos agora E que o bem aconteça, Nossa Senhora Oh, Virgem Santa Algarve, por nós pecadores, junto a Deus Pai, livrai-nos do mal e das dores, Que todo homem caminhe, loucado pela fé, Criando na graça divina, esteja como estiver. Abençoai nossas casas, as águas, as matas e o pão nosso, A luz de toda a união, O amor sobre o ódio, Iluminai a cabeça dos homens, Te pedimos agora, E que o bem aconteça, Nossa Senhora Abençoai nossas casas, Abençoai nossas casas, As águas, As matas e o pão nosso, A luz, A luz de toda a união, O amor sobre o ódio, Iluminai a cabeça dos homens, Te pedimos agora, Vim que o bem aconteça, Nossa Senhora Ao som dessa canção linda, eu quero pedir mesmo a Nossa Senhora, sabe? Que cuide do seu coração, das suas necessidades, das suas angústias, Cuide das suas dores, Dos seus medos, Não tem nada nesse mundo, Nada nesse mundo, Que seja maior do que o amor, O amor de Deus, E que vem pelo carinho de Nossa Senhora Até o seu coração, Você está vendo o número de WhatsApp, Se você anotar esse número, E mandar um oi para mim, Oi, Basta isso, Amanhã eu vou te mandar uma mensagem, Especial, Se você mandar um oi, O seu número já vai ficar ali registrado, Amanhã eu vou pensar nessa madrugada, Vou pensar amanhã de manhã, Quem sabe amanhã lá pela hora do almoço, Depois do almoço, Eu vou mandar para você, Uma mensagem especial, Tudo aquilo que, Eu fui dizendo ao longo desse programa, Você precisa de uma mensagem só para você, Anota esse número, Entra em contato com a gente, Por WhatsApp, Diga só oi, Da Alcides, Manda a mensagem, Pronto, E se você pode nos ajudar a manter esse programa, A opção 1, Pode entrar na opção 1, Nos ajuda, E amanhã você vai receber da mesma forma a mensagem, Pode entrar com o número 3, E você vai falar com a gente, Mandar mensagem, Amanhã você vai receber, Eu mostrei algumas fotos agora, Você pode mandar a sua foto por WhatsApp, Deixa eu falar com a Nair, Nair é de Osasco, Será que ela está na linha? Nair, Muito bom dia! Bom dia, Meu anjo! Que saudade! Ai Nair, 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 Sinta meu abraço meu amor, Sinta ai, Que difícil meu anjo! Sinta mesmo esse abraço, E ó, Esse abraço não tem dinheiro que pague meu irmão, E eu faço assim, Mas com tanto carinho, Mas com tanto amor mesmo, Sabe? Esse abraço não tem dinheiro que pague, Não tem, Não tem, O meu anjo, Como eu te amo Dalsede, Daqui a pouco nós vamos começar a nossa novena Maria passa na frente, Mas eu fiquei sabendo que você queria agradecer, Queria Dalsede, A nossa senhora, Você recebeu uma graça não foi? Queria, Porque quando, A primeira vez que eu falei com você Dalsede, O mundo, A minha vida estava assim de ponta cabeça, Eu não sabia, Por onde começar, Nem que rumo tomar, Tá fazendo, Quanto tempo? Uns 4 meses? Mais ou menos, Mais ou menos né? Mais ou menos, É, E de lá pra cá Dalsede, Tudo, Do dia que Deus pôs você no meu caminho, Eu já senti que as coisas já, Que lindo! Já melhorou Dalsede, Amém! E de lá pra cá, Olha, A saúde melhorou muito, 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 Tá saindo da depressão? Dalsede, Eu nem sei se era depressão, Basta te dizer que eu não tinha vontade de viver Dalsede, Não tinha, E já tá, Tá com vontade de viver? Muita! Muita! Que coisa mais linda! Olha, Eu te digo uma coisa, Primeiro lugar, Deus, Depois você salvou a minha vida, E me diz uma coisa, Você resgatou a minha vida meu irmão, É, mas, E o emprego do filho, Como é que anda? Graças a Deus, Tá trabalhando, Ele esteve sábado aqui comigo, Domingo comigo, Tá trabalhando, Ainda perguntei se ele queria ficar mais, Mais um dia em São Paulo, Ele falou, Não posso mãe, Eu trabalho, Me espera, E olha, Dalsede, Graças a Nossa Senhora, Graças a você, Que eu tô vendo, Um novo horizonte, Dalsede. Então nós vamos rezar agora em ação de graças, Eu vou pedir pro Natan que, Rode a vinheta, É, Da nossa novena, Porque, Eu queria colocar você de forma muito especial na ele, Em ação de graças, E ao mesmo tempo dizer assim, Esse seu testemunho, Tá tocando o coração de tanta gente nessa madrugada, Ai que bom, Dalsede, Tantas mães que tão preocupadas com o emprego do filho, Chegou o momento, Dobra o joelho no chão mãe, Não tenha medo, Dobra o joelho no chão, Dobra esse joelho no chão, Pede por esse filho, Clama Maria, Clama que Nossa Senhora escuta, Ó, Eu queria que você repetisse então uma coisa, Quando eu perguntei assim, Agora, Você que dizia, Ah, não sentia mais vontade de viver, Tem muita gente agora me acompanhando, Que não sente vontade de viver, A hora que eu perguntei assim, E agora, Tá sentindo um pouquinho de vontade de viver, O que você me disse mesmo? Muita, Muita, Muita vontade de viver, Muita sede por esse abraço, Entendeu? Vontade de sair de casa, Vontade de passear, Vontade de viajar, Vontade de tudo que é bom andar aos filhos, Vamos agradecer a Nossa Senhora, E vai rezar comigo, Um beijo nesse coração meu anjo lindo, Obrigada meu anjo, Amém, Que Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Vamos rezar em ação de graças. Amém, Bençãos e graças estão sendo derramadas sobre você, Sobre a sua família, Sobre aqueles que você ama, Bençãos e graças para essa mamãe que está angustiada nessa madrugada, E dizendo, Eu também preciso de um milagre na minha vida da Alcides, Eu queria que você mamãe que se sente angustiada, Que você sinta todo o carinho dos céus, Deus não vai te abandonar, Ele nunca abandona seus filhos, Nunca abandona filhas, Eu quero te dizer minha filha, A tua fé te salvou, Por isso que agora você reencontra forças, Por isso que agora você se aproxima novamente do coração de Nossa Senhora, E com sede diz, Mãezinha, Preciso de bênçãos e graças, Me deixa rezar por você, Eu quero rezar por você, Mas eu quero antes ler um texto da palavra de Deus, Eu tenho uma bíblia aqui junto comigo, E o evangelho de Marcos, Você vai entender que é um pouco da sua história, Naquele tempo, É o capítulo 6, Naquele tempo, Tendo Jesus e os seus discípulos, Acabado de atravessar, O mar da Galileia, Chegaram a Genezaré, E amarraram a barca, Logo que desceram da barca, As pessoas imediatamente reconheceram Jesus, Percorrendo toda aquela região, Levavam os doentes deitados em suas camas, Para o lugar onde ouviam falar que Jesus estava, E nos povoados, Cidades e campos, Onde chegavam, Colocavam os doentes nas praças, E pediam-lhe, Para tocar em cada um deles, Tocar ao menos, Um pouquinho da veste, Da roupa desses doentes, E todos que eram tocados por Jesus, Ficavam curados, Que venham dos céus bênçãos e graças sobre você, Sobre aqueles que você ama, E eu quero que essa bênção e essa graça venha, E chegue até o seu coração, Restaure suas forças, Traga a vida nova, Pede a Nossa Senhora nesse momento, Mãezinha, Traz dos céus, Bênçãos e graças para mim, Para minha vida, E vai dizendo comigo, Com fé, Maria passa na frente, Mas eu quero que você diga qual é a situação que você está vivendo, Ou que alguém que você ama, Está vivendo, E que você diz, Mãe, passa na frente mãe, Cura mãe, Restaura mãe, Eu não sei se é um emprego para esse filho, Eu não sei se o que mais você está precisando, É se reconciliar com o seu irmão, Reconciliar com o seu esposo, Reconciliar quem sabe, Com a sua esposa, Eu não sei se o que você está precisando, É arrancar desse coração, Essa raiva que te acompanha há tanto tempo, Raiva de tudo, Eu não sei se o que você está precisando, É se alegrar com as coisas simples da vida, Se levantar dessa cama, Qual é a graça que você precisa? Diz, Maria passa na frente, A mãe indo a frente, E os filhos protegidos, Seguem os seus passos, Ela leva todos os filhos sob a sua proteção, Maria passa na frente, Resolve aquilo que somos incapazes de resolver mãe, Cuida de tudo aquilo que não está ao nosso alcance, Tu tens poder para isso mãe, Vai acalmando, Serenando, Amansando os corações, Vai acabando com o ódio mãe, Com os rancores, Com as mágoas, Com as maldições, E agora eu quero que, O coração de quem está ligando agora na Rede Vida, 0 operadora 11, 4210 0370, Alguém que fez a ligação nessa madrugada, Está fazendo agora, Está se tornando o benfeitor da Rede Vida, Eu quero rezar por você, Pelos seus filhos, Eu quero garantir que, Toda segunda-feira, A missa da Rede Vida, É por você, Benfeitor ou benfeitora da Rede Vida, Você esteja sintonizado na Rede Vida ou não, Não importa, A missa está sendo celebrada por você, Maria passa na frente, Cuida de todos os detalhes, Cuida mãe, Protege, Ajuda todos os teus filhos, E eu quero pedir pelas mães e pelos pais, Eu quero pedir pelas mães e pelos pais que me acompanham nesse momento, Eu quero pedir, Por você que está em casa agora, E está dizendo da Alcides, A minha família, A minha família não está bem, Eu queria que você dissesse, Olhando para a imagem de Nossa Senhora, Maria, A minha família está precisando de ajuda, Olha para a imagem de Nossa Senhora, E diz para ela assim, Passa na frente mãe, Se a minha família está precisando de mais amor, E eu não estou sabendo oferecer esse amor mãe, Estou trocando tudo, Estou trocando os pés pelas mãos, Eu quero que você, Nesse momento, Que está precisando de saúde, Diga assim, Passa na frente da minha saúde mãe, Cuida, Paula, Vitória, Você está pedindo, Pela sua filha que tem paralisia cerebral, Eu quero rezar por você, Pela sua filha, Eu estou rezando nesse momento, E o Brasil inteiro está rezando, Cláudio, O Brasil inteiro está rezando por você, Você entrou em contato, Você vai fazer uma cirurgia, E a gente já está colocando você em oração, Iris, Você está pedindo orações, Pela sua mãe, Pelo seu esposo, Estou rezando por eles, Todas as pessoas que entraram em contato, Pela saúde, No trabalho, Gente que está com dívida, E está entrando em contato com a gente, Está falando, Eu preciso pagar essas dívidas, Eu quero rezar por você, Eu quero que você tenha força, Que você tenha saúde, Que você tenha bom equilíbrio, Que você saiba se organizar, Você que está com um problema em casa, E você sabe que essa dívida está roubando a paz do seu coração, Você não está tendo paciência, Muitas das brigas são porque, Porque você se sente inseguro diante dessa situação, Quero rezar por você, Os irmãos estão brigando, E você está aqui, Unido ao meu coração e rezando, Eu vou pedir, Por você que sofre num relacionamento, E esse relacionamento está sendo tão difícil para você, Ave Maria cheia de graça, O Senhor é convosco, Bendita sois vós entre as mulheres, E bendita é o fruto do vosso ventre Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós os pecadores, Agora e na hora de nossa morte, Amém. E agora eu vou pedir para o Luiz, Para a Valquíria virem aqui, Um minutinho, Para que a gente nesse momento de oração, A gente como família, São os pais de Giovanna Mayra, E os pais, Com a filha, Como família, A gente junto rezando por todas as famílias do Brasil, Todas as famílias do Brasil, Vamos pedir a Nossa Senhora, Bênçãos e graças, Vamos pedir a Mãezinha, Mãezinha dos Céus, Bênçãos e graças, Venham para cá, Venham juntos aqui, Luiz, Valquíria, Giovanna Mayra, E como família agora a gente reza, Em ação de graças, Obrigado por tudo que vocês fazem, Por nós aqui, Com esse exemplo de vida que vocês têm, Esse presente que vocês trazem para nós, Ave Maria, cheia de graça, O Senhor é convosco, Bendita sois vós entre as mulheres, E bendita é o fruto do vosso ventre Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós pecadores, Agora e na hora de nossa morte, Amém, Valquíria, Você está aí com o microfone? Fala uma palavrinha para uma família, Ou uma mãe, Que está precisando ouvir uma palavrinha agora, Eu não sei qual é a palavra, Mas a palavra está no seu coração, E eu queria que essa mãe agora, Quem sabe sofrida essa mãe, Que está olhando aqui esta família, Está dizendo assim, Não é uma família onde tudo é perfeito, Não existe isso, Mas ao mesmo tempo é uma família, Onde a gente não tem dúvida, Que existe amor, E que existe respeito, O que é que está no seu coração, Para dizer para essa mãezinha? Eu vou dizer para ela, Ter muita fé em Deus, Segurar na mão dele, E ir em frente, Porque Deus, Ele está em todo lugar, E ele ajuda, E ele, Ter fé, Ter muita fé, Ele está sempre com a gente, E aquilo que Jesus falou né, A fé, Tem o poder, De remover montanhas, Em outras palavras, O que Jesus estava dizendo, É que, Aquilo que, Aos olhos humanos, Parece impossível, Para Jesus não é, Então você que está dizendo, Mas a minha família, Está tão longe de viver o amor, Tão longe de viver o perdão, O impossível, Pode sim acontecer na sua vida, Vai acontecer, Toma posse dessa bênção, Dessa graça, Luiz, Que que está no seu coração, E que você gostaria de dizer, Quem sabe, Para os homens, Que estão nos acompanhando, Para essas famílias, Que estão nos acompanhando, Não desista nunca dos sonhos, Porque um dia, Nós dobramos nossos joelhos, E nós pedimos, Pela vida de nossa filha, Então hoje, Eu quero que vocês também, Dobrem o joelho, E peçam, Peça por tudo aquilo, Que vocês querem, Que eu tenho certeza, Que Deus vai lhe dar, E nossa mãe, Santíssima Virgem Maria, Também, Amém, Ave Maria, Cheia de graça, O Senhor é convosco, Bendita sois vós, Entre as mulheres, E bendita é o fruto, Do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós, Pecadores, Agora e na hora, De nossa morte, Amém, Que venham dos céus, Bênçãos e graças, Sobre cada um de nós, Bênçãos e graças, Sobre você que nos acompanhou, Você que está rezando com a gente, Em nome do Pai, E do Filho, E do Espírito Santo, Amém, 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 Dá uma paz, Não dá? Paz, Agora que eu estou entendendo, A senhora que nos escreveu, E disse assim, O Norinha, Acho que é, Ah, Eu fico aqui, Ai, Eu vou acompanhando, Ai, Que beleza, Ai, E depois vai dar aquele soninho, Então ó, É esse soninho, Que eu quero que você sinta agora, Mas, Eu disse que na sexta-feira, Eu vou trazer alguém aqui, Holyfield, Quem que nós vamos trazer, Meu filho? Holyfield, Já está pronto aí, Para escolher alguém, Então vamos fazer o seguinte, Vamos pedir, Para que, Ô, Ô Luiz, Você tira aqui, Um nome para a gente? Tiro, Olha bem aí, Isso, Um nome, Esse alguém, Vai vir, Eu vou mostrar para o Brasil todo agora, Cuidado aí, Que está aberto, Ó, Marilene, Vian Guilherme, Marilene, Vian Guilherme, Uma das pessoas, Que a gente entrou em contato, Havia, A possibilidade, Muita gente ser escolhida, Muita gente estava agora aqui, Torcendo para, Ser escolhida, Escolhido, Marilene, Te aguardo, Sexta-feira, E ó, Sexta-feira vai ser um momento, Muito lindo, Porque, É de sexta para sábado, Né? E aí, Nós já vamos estar na madrugada de sábado, E a gente vai estar juntos rezando, E pedindo, Então, Marilene, É, Vai vir, Na madrugada, Aqui no estúdio, As cadeirinhas, Pode trazer uma amiga, Pode trazer um filho, Pode trazer uma filha, Pode trazer o esposo, Venha, Acompanhada de alguém, Tá bom? Então tá aqui ó, Já tá separadinho aqui o nome dela, Vamos agora, Fazer o seguinte, De 1 a 25, Giovanna, Escolha um número de 1 a 25, Porque eu tenho um terço aqui, Que agora é meu, Mas daqui a pouquinho já não vai ser mais, É esse terço especial que eu quero dar de presente, Do número 1 ao número 25, Vou escolher o número do dia do meu aniversário, Qual é? É, 3 de que mês? De outubro, Aí, coisa boa, Então ó, Vamos lá, Número 3, Quem que é o número 3? Pronto, É a Rosângela Cristina dos Santos, Rosângela, Por algum motivo, Você mais precisava, Receber esse terço, E eu quero que você saiba que ó, Esse terço, Tem Nossa Senhora das Graças, E tem também, A presença, Da imagem né, De São Bento, Pra afastar todos os males, Gente, O programa tá terminando, Eu só quero dizer o seguinte, Ó, Se você puder, Entra em contato com a gente ainda, Pelo telefone, Nosso programa reprisa das 3 às 5 da madrugada, O nosso pessoal da acolhida fica atendendo ao telefone, Até às 6 horas da manhã, Então eu quero você ir participando com a gente, Vindo com a gente, Obrigado pelo seu carinho, Obrigado pelo seu amor, E ó, 11 e 15 da manhã, Tem Escolhas da Vida, Se você, Ligar a televisão, Liga lá, Já logo de manhã, Vai assistindo toda a programação da Rede Vida, Mas 11 e 15, Tem um momento especial de oração, Eu queria que você rezasse comigo, E às 4 e 15 da tarde, Todas as tardes, 4 e 15, Começa aquele momento de reflexão, De oração, Eu quero você bem pertinho de mim, Tá bom? Giovana, muito obrigado mais uma vez, Por você ter vindo meu anjo. Imagina, É sempre um prazer, E, Eu queria morar aqui, Sabia? Esse programa, Que coisa mais linda, Que bom, Eu vou pra casa, Leve, 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 É isso, É isso, Obrigada, Jesus, Jesus, Falou com a gente, O carinho de Nossa Senhora, Falou com a gente, Pela ternura, Dessa menina, Assim que eu chamo ela, É de coração tão lindo, A última canção, Terminamos o programa, Você pode continuar entrando em contato com a gente, Beijo, Até daqui a pouco, Tchau. 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 Tchau.